Apoiando a chegada do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acaba de desembarcar aqui no aeroporto Santos Dumont. Ele veio de fora do Rio de Janeiro, num voo que chegou agora às 8 horas da manhã e desembarca aqui já escoltado pela Polícia Federal, porque foi intimado a depor. Caso não cumprisse essa intimação, seria conduzido coercitivamente para poder prestar... Vamos perguntar. Deputado, alguma declaração? Então as equipes da Polícia Federal aguardavam com os carros aqui do lado de fora do aeroporto Santos Dumont. Essa chegada foi corrida, nós não tínhamos a informação exatamente de onde o deputado Jorge Pisciani, presidente da Alerj, chegaria. E ele chegou nesse momento, portanto, às 8h10 da manhã, está sendo levado para a sede da Polícia Federal. E ele chegou nesse momento, portanto, às 5h10 da manhã, está sendo levado para a sede da Polícia Federal.